Fala galera, vamos às informações do Corinthians. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do Timão. André Hernandes dura bastidores de negociação do Corinthians por Luiz Gustavo, até foi uma surpresa. Jornalista questionou os dirigentes do Timão sobre a possibilidade de trazer o volante, que está no Fenerbahçe, da Turquia. O Corinthians continua sendo um dos clubes brasileiros que mais se movimenta no mercado de transferências, mesmo que ainda não tenha realizado nenhuma contratação após o anúncio de Paulinho. A equipe comandada por Silvinho segue atenta na busca por um centroavante, que foi uma das promessas da diretoria pensando em títulos em 2022. Seguindo em alta, nessa segunda-feira, uma notícia agitou os bastidores, mas se tratando de um volante, de acordo com o jornal Aksan Sor, da Turquia, o volante Luiz Gustavo, de 34 anos, com passagens pela seleção brasileira e que se aproximou de uma saída no Fenerbahçe, estaria com negociações em andamento com o Alvinegro. Essa informação publicada pelo veículo turco repercutiu muito na web, ainda mais por se tratar de mais uma transferência de um atleta renomado ao Timão, como os casos de William e Renato Augusto, por exemplo. O veículo trouxe que o jogador está de saída da equipe de Istambul, embora o vínculo seja válido até junho de 2023. Importante destacar que o brasileiro está no Fenerbahçe desde o ano de 2019, fazendo 19 jogos na atual temporada, sendo 18 como titular. Os Canários estão na quarta colocação do campeonato turco e acabaram eliminados na Europa League, garantindo participação na Conferência League, terceira competição do escalão dos continentais europeus. Porém, ao entrar em contato com os dirigentes do Corinthians, o jornalista André Enam trouxe a informação de que existe um andamento e interesse no medalhão. Usando o seu Twitter, postou a seguinte mensagem, incluindo, inclusive, Diego Costa, Corinthians cogita Luiz Gustavo, não foi uma surpresa esse nome para alguns dirigentes do clube. E sobre Diego Costa, Corinthians fará proposta oficial quando o jogador estiver livre, sem contrato vigente, escreveu. E você, torcedor alvinegro, o que acha de Luiz Gustavo no meio-campo do Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários.